Uma mesa farta de frutas. As crianças se preparam para comer. A mãe Natália senta junto aos filhos para acompanhar a refeição. Tudo pronto, já está na hora dos meninos colocarem para dentro as vitaminas e nutrientes desses alimentos. Opa! Peraí! Acho que aqui não funciona muito bem assim não, hein? Bandeirão! E uva? Bandeirão! Segundo a servidora pública, o filho mais velho, Miguel, de 5 anos, come muito bem. Já Pedro, de 2 anos... Ele ficava meio com nojo, cuspia, foi bem mais difícil do que o Miguel. Ele só brinca com as frutas. Mas comer que é bom? Não, nada. É moranguinho, Pedro? Você está bombendo. Natália até tenta fazer com que Pedro melhore a alimentação. Mas confessa que está cada vez mais difícil. Eu mando para a escola todos os dias uma opção de carboidrato, uma opção de fruta e um suco integral, ou mate, que é o que eles bebem. Aí volta todo dia a fruta. Aí um dia eu mando uva, um dia eu mando maçã, um dia eu mando pera, um dia eu mando banana. Sempre também? Sempre volta. Já na casa da chefe de cozinha, Paula Drummond, é o contrário. A Renata, de apenas 10 meses, está sempre mastigando. E muito bem. Mas com Bruna, de 6 anos, na hora de comer, a situação é bem delicada. Não aceitava mais fruta, não aceitava mais suco, não aceitava mais o arroz, feijão, os legumes. Paula até conseguiu dobrar um pouco a filha, que hoje já come sopa de legumes, mas antes não era bem assim, não. Para ela poder comer os alimentos mais nutritivos, a Paula preparava alimentos tipo bolo de beterraba, pão de queijo com inhame, para Bruna começar a conhecer melhor o sabor dos alimentos. Mas Bruna só mudou mesmo o comportamento alimentar por conta da pequena Renata. Eu nunca desisti, eu sempre continuei oferecendo. Acaba que assim, em algum momento a gente fala, não adianta, não vou nem oferecer, porque não vai aceitar. Mas eu sempre insisti. Começou a comer, que ela está com 10 meses, ela começou a acompanhar. Porque a Renata come de tudo, ela vê a Renata comendo fruta, comendo legumes, e aí ela acompanha. Essa falta de nutrientes faz muito mal para a saúde das crianças. No caso de Bruna, por exemplo, ela antes de melhorar a alimentação, sentia fortes dores de cabeça e de barriga. Já Pedro, que ainda sofre com anorexia fisiológica, tem o intestino preso. Eu rezo realmente para um dia isso mudar, para ficar mais velho, entender a importância desse tipo de alimentação. Pede para Deus, para ver se faz um milagre aí. Isso aí, nós acompanhamos essa belíssima matéria, aí a gente pensa assim, e quando as frutas, elas não são as queridinhas? Claro, os pais buscam outros alimentos para a merenda escolar, mas nem sempre a escolha é adequada. E é para falar então sobre essas escolhas aí na alimentação, falando sobre o excesso de sal, excesso de açúcar na merenda escolar, que nós recebemos agora a gastrônoma Luísa Fiorini e também a nutricionista Alice Carvalhais. Meninas, muito bom dia, bom tê-las aqui como convidadas do nosso programa. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Luísa, e nós temos aqui essa mesa aqui recheada de guloseimas aqui, mas só que isso aqui é um perigo gigante, principalmente porque aqui nós ilustramos, num básico aqui, a questão do excesso de açúcar. E quando esses alimentos que são os substitutos, normalmente opta-se pela praticidade, pela rapidez com que eles serão consumidos, e o risco é grande, e o valor também, o risco é muito grande, né? Principalmente pela aceitação, né? Porque agora, na volta às aulas, muitas mães preocupadas com o que colocar na lancheira das crianças, muitas vezes a preocupação inicial da mãe é, a criança gosta disso, ela vai comer, né? E muitas vezes as mães roubam da criança a oportunidade de experimentar coisas novas, quando elas só oferecem aquilo que as crianças gostam e deixam de oferecer aquilo que as crianças precisam. E aí a gente acaba chegando nesses alimentos, que muitas vezes colocam nas embalagens informações que dão a entender que são saudáveis pelo fato de ter um pouquinho de fibra ou de ser zero gordura trans, mas por trás esconde alguns segredinhos. E conta pra gente esses segredinhos aí que são escondidos aí por trás, especialmente quando nós colocamos a vida dos nossos filhos em risco ali, o seu desenvolvimento. Porque, por exemplo, eu até comentava aqui antes com vocês, eu estava lendo uma pesquisa que muita gente pensa que o grande vilão para o aumento da pressão arterial é só o sal, o açúcar como se fosse desassociar disso. Mas, na verdade, o açúcar também é tão vilão quanto o sal. E se já começa, já em terra e idade, a ser ministrado ali na alimentação da criança, pode desencadear alguns outros processos. Acontece que eles são oferecidos a crianças desde muito novinhos. A gente vê bebês hoje em dia tomando refrigerante na mamadeira, a gente vê gelatina. Isso aí, eu que gostava muito de refrigerante, gosto muito, eu não fazia isso não. Não, mas eu já vi, é muito comum. E, às vezes, o açúcar que está sendo colocado na informação nutricional não é o açúcar que está ali realmente. Então, eu tenho tipos de açúcar e subtipos de açúcar também. Então, tem açúcares escondidos nos alimentos, porque eu trouxe aqui um exemplo dessa barrinha de cereal, que só nessa barrinha tem seis tipos de açúcar. Então, maltodextrina, xarope de glicose, frutose, são todos nomes de açúcar que não estão na informação nutricional. Então, você, Indy, é o segredinho que a Alice falou, que está por trás. É, porque as mães olham o que está ali na frente, que é o que está em destaque. E, é claro, se quer vender, vai colocar o que tem de bom naquele alimento. O fato de ter uma coisa boa não significa que não tenha outras coisas ruins nesse alimento. Então, os pais devem sempre ficar de olho. Em geral, alimentos industrializados são produtos... A ideia deles é vender, não é fazer bem para a pessoa. Então, assim, a gente tem o exemplo desse pãozinho aqui, ele está vencido desde agosto de 2016. E ele não mofou ainda. Então, assim, são produtos que precisam ter um tempo de prateleira maior, precisam ser bem aceitos, precisam ser alimentos práticos. Realmente, fica difícil concorrer com uma alimentação saudável, uma alimentação natural. Muitas vezes pensando que boa parte das mães trabalham fora, não tem tempo de programar. Então, a ideia hoje é mostrar como que esses alimentos podem ser danosos para as crianças, mas também trazer alternativas do que colocar, o que dá para essas crianças na hora das refeições, que seja bem aceito e que a mãe não tem que ficar padecendo na cozinha o tempo todo. E tem um outro detalhe muito importante, que quando a gente fala de alimentação infantil, a gente tem que incluir a criança no processo. Então, se a minha filha está me pedindo para comer algum tipo de industrializado, que eu sei que não é legal para ela, eu vou explicar por que é que esse alimento não é bacana para ela. Então, assim, olha, filha, eu não vou comprar isso, porque esse super-herói aqui, ele está aqui querendo fazer com que você compre, que você tenha vontade de comer, mas ele não toma isso. Vamos ler nos ingredientes o que tem aqui que me faz não comprar esse alimento para você? Bom, então aqui tem bisglicinato de ferro, bisglicinato de 5, fosfato tricálcio, aí tem estabilizante e goma gelana. Você conhece isso? Consigo comprar no supermercado? Então, ela começa a entender o que é comida de verdade e o que é o alimento industrializado. E que é um produto inventado para comer, porque nem tudo é comida. Porque, na verdade, em muitos casos, os pais, ao pensarem nas merendas ali para os seus filhos, eles estão pensando em matar a fome do menino e não alimentar, porque tem essa diferença. E isso aí é um prato cheio, literalmente, para isso. Por exemplo, aqui, nós temos ali aquela balança ali, até que eu vou pedir o fininho aqui para colocar. Olha só, com esse pratão de... Ela vai parar ali, mas... Quer ver? Não. Mas nós contamos 200, não foi? Olha só, ali... São 200 gramas... Olha só, aí eu vou pôr o pratinho aqui. Vamos ver se vai. Que equivale ao consumo de um suco desse por dia, né? Um suco desse por dia. Uma porção desse biscoito... Mostra ali, Alice, que eu estou um pouco mais distante. É uma porção desse biscoito recheado, que é comum das crianças levarem para a escola. Aí eles colocam também esses cookies, que falam que tem... Integral, cereal, fonte de carboidrato, né? O próprio nome cookie já dá a impressão que é mais saudável do que biscoito. Que é mais saudável, é. Então, uma porção desse cookie, um iogurte... Então, poucos... Deixa eu fazer aqui, só para o pessoal de casa vir. Vamos ver se é zero. Aí, pode falar. Isso. Então, poucas porções já dão essa quantidade de açúcar, né? Olha aí, ó. Vocês estão vendo em casa 205 gramas de açúcar. É o que se consome quando toma um suquinho desse aqui. E duas porções de biscoito recheado. Que é isso. Sorteio. É verdade. E o... E, por exemplo, vamos ampliar isso aí num refrigerante. Pois é, a diferença entre o suco de caixinha e o refrigerante, quando se fala de açúcar, não é tão grande assim. Esse aqui, por exemplo, tem 21 gramas. São 21 gramas em 200 ml. No refrigerante mais famoso de cola, eu acho que são 27 gramas. É, a gente tem... Dependendo da marca do suco, o suco consegue ter mais açúcar até do que o próprio refrigerante. Agora, uma coisa, Serginho, que é importante a gente ressaltar aqui. É que quando a gente vê isso aqui, a gente precisa entender que açúcar, produtos químicos, tudo isso pra uma criança é muito mais representativo do que pra um adulto. A gente tem que entender que é como se fosse um medicamento. Se eu tô com alguma dor de cabeça e eu preciso tomar um determinado medicamento, eu vou tomar ali 40, 50 gotas e aquilo vai ter um efeito pra mim. Se eu der 50 gotas pra um bebê de 10 quilos... Desmaio. É totalmente diferente. Então, quando eu penso em 200 gramas de açúcar pra mim, é muito. Agora, isso pra um bebê, isso pra uma criança, é muito mais representativo. Então, os pais precisam ficar atentos a isso. Sobre essa relação, então, causa e efeito. O que a gente já pode passar pros pais que estão nos assistindo agora sobre essa questão de efeito na vida dos filhos, essa geração que tá vindo já consumindo esses alimentos ultraprocessados aí. Quem serão os adultos de amanhã? A gente precisa pensar a longo prazo, né? Porque nem sempre é imediato, né? O pai pensa, poxa, eu dei, não aconteceu nada. Ah, meu filho tá magrinho. A gente escuta muito disso, assim. Eu comi isso na infância e sobrevivi. Tô vivo aqui. Tem a questão, por exemplo, do estereótipo ali. Por exemplo, ah, meu filho é magrinho, ele não tá obeso, então pode comer. Isso também é um engano, né? É um engano. Sim, com certeza. Tem os falsos magros, né? Porque diabetes, hipertensão, não dá só em criança obesa, em adulto obeso. A nossa sociedade tá muito focada em estético. Então, se a criança tá magra, tá tudo bem. Não necessariamente, né? A criança pode ter colesterol alterado, pode ter doenças, e não necessariamente ela vai ter essas doenças agora. A gente, quando olha pra uma criança, a gente precisa entender que aquilo ali é uma pessoa. E que vai tudo, todo o risco que existe de morte, ele começa a contar a partir da infância. Então, é como se fosse uma conta bancária. Você vai ali colocando ou tirando. E tudo que entra e que sai vai fazer diferença, sim, no futuro. Agora, quanto ao sal, meninas. Por exemplo, só pra gente citar pro pessoal também. Eu ouvi uma vez que uma fatia de presunto já tem ali a quantidade de sal que a gente deve consumir pelo dia inteiro. Só uma fatia. Agora, imagina se fosse pra um bebê de um ano. Como que isso é feito? Em qual erro isso acontece? O erro principal, no caso dos bebês, é que eles não devem consumir sal. Pra começo de conversa. Nem na comida tem sal. É uma comida separada da casa, exatamente por causa do sal. E quando, por exemplo, uma mãe, pra tornar ali, talvez ali é uma papinha um pouco mais palatável ali ao seu bebê, que já tá introduzindo ali, já começa a colocar, por exemplo, cebolinha, salsa, pode? Deve, deve. Isso aí pode. O consumo de ervas é super indicado. A gente tem várias ervas, não só salsinha e cebolinha, mas tomilho, alecrim, manjericão, hortelã. São super aromáticos, né? O alhozinho batido pode também? Sim, a questão é o sal. A criança realmente não deve ter contato com o sal. Agora, já que a gente entrou nessa questão de tempero... Que é a questão de sódio, né? É, a criança antes de um ano, né? A criança maiorzinha pode com moderação. Como a gente acabou entrando nessa questão de temperos, uma coisa muito importante pra entender é que a infância é como se fosse um momento de oportunidades no que se refere ao paladar. Então, o que a criança come na infância, quando ela é adulta e ela experimenta, ela tende a lembrar daquilo. Então, ela se torna uma criança menos seletiva. Quanto mais alimentos, quanto mais sabores saudáveis essa criança tiver contato, melhor vai ser pra ela no futuro. É como se a gente estivesse fazendo uma biblioteca de sabores. Então, a gente precisa criar um acervo. A criança já tem uma tendência de diminuir o leque de alimentos que ela come com o tempo, principalmente quando chega ali aproximadamente aos dois anos. Se você apresentou 100 alimentos pra essa criança e ela fica seletiva em cima de 100, você tem um grande problema. Se você apresentou mil e ela fica seletiva em cima de mil, sobra um monte de coisa pra ela continuar comendo. Então, trabalhar essa biblioteca de sabores na infância é realmente um investimento que os pais devem fazer. Sobre essa mudança comportamental, pra gente estar encerrando aqui, o nosso tempo é complicado aí, mas sobre essa mudança comportamental, é necessário talvez até um trabalho com um profissional pra mudar, por exemplo, porque eu conheço algumas crianças que na sua infância comiam de tudo, comiam bem. E agora, por exemplo, já tem aquela questão até meio do nojinho ali com determinado tipo de alimento, olha, já não gosta. Essa seleção, é possível reverter esse processo? O que eu sempre aconselho é não parar de oferecer. Então, se tá tendo a crise, eu vou continuar com o cardápio da minha casa normalmente. Tem muita mãe que fala assim, ah, ele não está comendo, parei de comprar porque tá desperdiçando. Então, assim, não parar de oferecer, ter sempre a vontade pra criança poder comer quando ela tiver vontade. e ser mais firme. Eu acho que falta muita firmeza dos pais de falar assim, não, agora é hora de comer, você vai sentar e comer o que tem na mesa. E nisso entra o profissional, né? Aí que entra o nutricionista, exatamente pra poder explicar pro pai até onde ele pode ir, como que ele vai resguardar esse estado nutricional da criança enquanto ela não está comendo, o que fazer pra essa criança experimentar novos sabores, como se comportar diante dessa situação, porque a forma como os pais lidam com esse tipo de problema vai determinar se esse problema vai ser uma crise rapidinha ou se vai se estender ao longo da vida. Dependendo do caso, é bem interessante pra criança comer mal porque ela consegue tudo que ela quer. É, ela acaba substituindo uma refeição por um iogurte. É uma forma de manipulação ali dos pais. Sim. Exatamente. Gente, a gente queria falar ainda sobre muitas outras questões aqui, mas o nosso tempo é muito curtinho, porque aqui a gente fala de tudo um pouco, mas aí fica o nosso agradecimento à Luísa Fiorini, que é gastrônomo, que vem aqui, Luísa, obrigado. Obrigado. Prazer gigante. Conhecê-la. Deus abençoe, viu? E também a nutricionista Alice Carvalhais, que mais uma vez, veio aqui também nos abençoar com o seu conhecimento. Alice, obrigado. Deus abençoe. Obrigada. Uma honra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. e nos abençoe. E aí e aí E aí E aí Obrigado.